E depois de quase duas horas liberou o acidente E tem uns novos dormindo ali, ó Vocês acordam, vocês acordam Já faz dez minutos já que os caras passaram acordando nós E tem uns lazarentos dormindo Oxa, 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 oxa Eles vão dormir no corpo Você tá doido Aí foi bom, o soninho 1.046, né? Tá certo esse negócio, será? Ai, 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 agora não é pra mudar, né? Só de raiva eu vou parar no manecão ali Vou pegar uma coca pra tomar Ali, ó, andou, andou, andou Vocês acordam, seus senhores, vão dormir no posto Não, agora não é lugar de dormir Quer ver, ó Quer ver, não vai dormir Não vai andar Estão dormindo Ó, olha ligação Ai, 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 ai Ó, olha Esse aqui pra mim tá desligado A minha tá desligada Só acorda, sei lá, Marinha Acorda que eu quero viajar, jovem Não dá sinal de luz pra mim Que eu tô acordado E quem não tá acordado é aqui, ó Vamos ver se vai acordar esse aqui Acorda, jovem Ei, jovem Rastreado por Sascar Só que falta as coisas ficarem bloqueadas aí ainda Aí deu o olho Ei, jovem Se não, ligou o caminhão, jovem Liga o caminhão Liga Liga Ligou Ó, raizate Esse é meu menino Bora, jovem Bora, bora viajar, jovem Deu de dormir Agora bora trabalhar Só obrigado E aí, ó Como é que tá o nível do carrão Agora eu fico com a dianteira certinho Agora ficou filé Top do topo agora Chama Chama na chuparada também, né Moço do céu Tá bom Importante que temos online, né Pai, ó Ó a frentezinha Agora ficou do meu agrado Ficou retinho, pai Ficou mais torto Será toda vida caído pro lado do motorista Agora ficou filézinho Igualzinho Esses dois lados Ó Agora ficou um pesão Um guardazinho, moço Ficou filé demais Paradinha Pra pegar uma coquinha, né De lei Água eu tenho Só faltava coca E um ralzinho E vamos Tá, olha aí São Paulo Tá logo ali A serra bem de boa E desfilando, né Minha entrega Não pega mais não mesmo Chegando lá Sete horas da manhã Tá bom demais O menino que andava A meta de ver Na onda perfeita Chegando assim Tesão sem três caras Que bom essa barulha Broqueou, mantinha, moço Broqueou, broqueou Ah, não, vai desbaixar, não Olha o meu Ficou Não, sorte o freio motor O freio motor do dia Sorte o freio motor Desgrama Que bosta Agora eu fiquei com medo Não sei se eu Não uso mais o freio motor Não vou usar Tudo assim devagarzinho Certo Agarrou o freio motor Não quis soltar mais Lazarento Antes ele agarrava Se de vez por não ia apertar Lembra Aí sortava Agora eu não quis soltar Se eu desligava também 1,2 Nem vou usar mais Isso é bem de boinha Serra aí Pra não usar o freio motor Não vai ficar agarrado De novo Daí já viu Tem que parar De ligar o caminhão E ligar de novo Pra soltar Libera, moço Libera Então rapaziada Bora em busca do carregamento Já descarreguei o carro Ali de madrugada Cheguei em 6 horas Ali pra Tintapede Pra descarregar Aí descarreguei Daí tava ali esperando Uma carrada Aí corri atrás De umas cargas Ali mandei mensagem Pra uns cargas Que eu tinha aqui Contato Daí tô indo lá No Cerrado Carregar uma verdurinha Pra Pra Curitiba O Ivo Eu me jogar Lá pro cerrado Agora carregar E Mais tarde Tem lives Estilo verdureiro Ativado Ai, por favor Carregar uma mistinha Lá Cê tá doido Eu não sei Se é aqui Que eu tenho que ir Mas Foi agora Vamos ver Vai ser aqui sim É Não tô perdido Tô perdido Mas não tanto Ó Na máquina Carregar E se jogar Graças a Deus Eu achei que eu ia ficar boiado Aqui Eu achei que eu ia ficar boiado Aqui no Ceasa Não Aqui em São Paulo E Os guris já ficavam de topo De ontem pra hoje O Douglas O Victor Coisa da nada Aí eu tava Procurando no Frente Braz Atualizando direto ali Só que pelo Frente Braz Eu não tava muito Muito Como é que vai dizer Muito Com esperança Por gerir Frente Braz Eu nunca consegui Carregar nenhuma carga É Daí mandei mensagem Com os caras do Ceasa Ali que tirou Um escarrado ali Daí deu boa Bora carregar E mais tarde Livezinho Ok Bora Dá-lhe Pra não levar Tchau O que que deu aí Banho hoje é bobiço Né É Tá adiantando Lavando as calotas E pau Né A cara tá carregada Não vai dar tempo De tomar banho Esse já pisco Aí Meu Deus Ó E pode ver Amanhã você pode olhar No Instagram No Instagram Que ele vai tá com a mesma roupinha Não vai tomar banho não Tchau Tchau Eu também não vou E ó A portada agora é carregada O meu também Tem duas caixas em cima Olha lá o Bobzão Lá Rezão Bobzão Cabinadão Aí ó Tirei aí Eu tá carregado Já pra acelerar E aí Só mais tarde Mais tarde tem live Né moço Tem live Já tomou banho E aí ó O carro tá quase carregado Falta pouco Tirei mais longe já Levar um maracujazinho Quem disse que não poste o maracujá No pardinho Né Cê tá doido Da Bahia ainda Maracujazinho Me dá fleca Arradinha Baixinha Aí dá pra se jogar Massinha Pai Se jogar Massinha Tomara que pude pra um cedo Açaí Mãe Tá sujo Peguei chuva Aonde Deixa eu botar as paraxadas Peguei chuva Aonde Só pra cargar tudo o carro E agora é o tempo bom Pra acabar Mas eu não vou lavar O lado eu não vou lavar nada